Maranhão e Sefama se enfrentaram pelo Campeonato Maranhense da categoria Sub-17. A partida válida pela fase de grupos da competição. O jogo foi disputado no centro de treinamento da equipe do MAK. E foram os donos da casa que largaram na frente. O jogador Kerlisson aproveita o vacilo da defesa e bate cruzado. A bola vai nas duas traves antes de entrar. Maranhão 1x0. Esse foi o resultado do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o goleiro do Sefama inicia a jogada. A bola chega nos fés do Matheus de São Luís, que encontra o Matheus de Pinheiro. Ele faz a jogada até Rian, debaixo da trave, decretar o empate em 1x1. Já no final do segundo tempo, falta para a equipe do Maranhão. A defensiva do Sefama vacila de novo. Cauê agradece, se livra de dois adversários e bate cruzado. A bola vai morrer no fundo das redes. Final, Maranhão classificado 2. Sefama quinto colocado, só um. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar me abençoando, me protegendo a cada dia que passa. Parabenizar a minha equipe, que lutou do começo ao fim. E queria dedicar essa vitória a toda a minha família que está lá em Viana. Principalmente a minha tia, a minha mãe e a minha avó. Que é graças à minha avó que eu estou aqui. Então, esse gol e essa vitória eu dedico a ela, a minha avó. Queria agradecer primeiramente a Deus. Foi um sufoco, mas conseguimos sair com essa vitória. E em tempos de pandemia, qual a maior dificuldade que vocês encontram para essas partidas do Campeonato Maranhense, esse retorno aí? É, poucas coisas. Escola, treino, treino, fica difícil também. Eu sou de Presidente Dutra e eu vim para a capa alojamento. Aí, é uma das coisas que é difícil. Você vem de Presidente Dutra em busca de ser um jogador profissional. Sim. Vem em busca desse sonho, que é desde moleque, né? E é isso aí. O Cefama volta a campo amanhã, às três e meia da tarde, no Campo da Mata. Para jogar diante da representação do IAP. Só a vitória interessa. Eu queria agradecer primeiramente, mais uma vez, a oportunidade que eles estão me dando aí. E, graças a Deus aí, tive a oportunidade de fazer o gol e fiz, mas não saiu a vitória. E que no próximo jogo nós possamos melhorar e sair com a vitória, que é importante.